O coque samurai é um dos cortes mais populares dos últimos tempos entre os homens. É um corte muito simples e muito básico de ser feito, mas com algumas dicas você consegue incrementar ele. Pra você fazer um coque samurai, você precisa basicamente só prender o seu cabelo na parte de trás da cabeça. Mas pra você dar um ar um pouco mais moderno pra ele, a gente recomenda que você faça um leve undercut na parte de baixo do seu cabelo. Basicamente, o que você vai pedir pro seu cabeleireiro fazer é raspar as laterais, deixá-las bem curtas e não encostar na parte de cima do seu cabelo. Esse degradê vai deixar a parte de baixo da sua cabeça um pouco mais branquinha e a parte de cima mais preta, ressaltando o seu cabelo comprido. Pra você fazer um coque samurai, é muito importante que a franja do seu cabelo atinja a parte de trás da sua cabeça e que você consiga prender ela com o elástico. Na pressa de fazer logo o coque, a galera tenta prender ele muito curto. O que acontece? Você acaba forçando o seu cabelo na parte de trás e acaba danificando as raízes. Isso pode fazer com que o seu cabelo caia, isso pode causar caspa, pode causar uma série de problemas pro seu cabelo. Então, segura um pouco a ansiedade e espera até o seu cabelo estar longo o suficiente pra você prendê-lo. Pra você ter uma ideia de tempo, demora mais ou menos de 4 a 5 meses pro seu cabelo começar a chegar numa medida legal pra você prendê-lo, dependendo de onde você deixa ele crescer. Claro, se você tá com o seu cabelo raspado, vai demorar um pouco mais. Se você já tá com o cabelo um pouco mais comprido, é um processo um pouco mais rápido. O coque é algo muito simples de ser feito. Você vai pegar o seu cabelo com as duas mãos, vai puxar ele pra parte de trás da sua cabeça e vai segurar com uma mão só. Com a outra mão, você vai pegar o elástico, passar uma, duas vezes e, na segunda volta, você vai pegar o seu cabelo e botar ele pra dentro do elástico. Por que que a gente faz isso? Se você deixa o seu cabelo pra fora do elástico, ele fica com uma aparência de vassoura. Se você bota ele pra dentro, ele dá uma fechadinha e forma uma bolotinha, que dá esse ar bacana pro coque de samurai. Se você quiser, você pode usar o coque assim, seco. O que eu recomendo pra você é passar uma pomada com efeito mate, que ela dá um efeito mais natural pro seu cabelo, que ela segura a parte de trás do seu cabelo e impede que ele vá soltando ao longo do dia e vá dando aquela afofada, sabe? Você fica com uma juba de dinossauro. Então passa uma pomadinha, segura ele, que ele vai dar um efeito natural e bacana. E seu corte fica uniforme. O coque de samurai, ele tem vários tamanhos. Não existe um tamanho certo, um tamanho errado pra você fazer. Você pode, desde, ter um rabo de cavalo grande e dobrar ele, ou um rabo de cavalo curtinho, que é o caso desse vídeo que a gente fez. Vai do seu gosto. E se você gostou desse vídeo, você curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!